Não é uma brincadeira, tipo, o filho é pra sempre, é responsabilidade, é dinheiro e é, enfim, ele e coisas. Mas é engraçado, eu penso muito nisso, quando eu tive o Davi, é isso que eu te falei, minha vida financeira é diferente, e até hoje, porque eu recebo uma miséria de pensão do pai, então eu literalmente banco meu filho sozinha, em tudo, em tudo real, assim, o que eu recebo não dá nem pra pagar o jiu-jitsu dele. É, mas é isso que eu falo, eu peço a Deus pra que me dê muita força e garra, pra eu continuar tendo saúde e trabalhar todo dia pra não depender de ninguém, é só isso que eu peço. Mas é engraçado que, às vezes, eu comento, a minha irmã tem gêmeas, né, imagina, que bate na família, assim, planejar, mas assim, no fundo, no fundo, no fundo, a gente acaba dando conta de tudo, não é? É, se você parar pra pensar, porque assim, se você pensar antes, meu Deus, é isso, é isso, aí coloca a mão do lado, não dá, mas no final usa conta de tudo. É engraçado, né, você se vira nos 30 e você consegue, hoje em dia, proporcionar algo que, o que o meu filho tem, eu não tinha quando eu era criança, né, e eu falo, que bom que hoje eu posso proporcionar mais, mas que ele tenha noção da realidade, que o mundo vive, né, que a nossa, que as pessoas vivem mesmo, mas é isso, a gente acaba dando conta, né, e se vira. Sim, se vira e dá um jeito. Exatamente, e aí é aquela questão, a pergunta que você fez, né, hoje com o Joaquim eu aproveito os momentos bons, e quando eu tive ele, foi complicado, porque eu não tive babá de início, eu tive uma babá antes, que eu contratei, aí, quando eu estava prestes a parir, ela foi pro Espírito Santo, eu fiquei arrasada, eu tinha amado ela, porque na verdade eu não queria uma babá pra mim, quer dizer, pro Joaquim, eu queria uma babá pro Davi, porque eu que levo o Davi, busco na escola, eu que levo nas coisas, então assim, eu falei, cara, com o recém-nascido vai ser difícil eu me deslocar, e o Dani é a mesma coisa, o trabalho dele é um pouco, é, em relação ao horário complicado, eu falei, eu preciso de alguém pra estar com o Davi, pra dar o almoço dele, pra, de repente, mandar ele tomar banho, essas coisas, e eu ficar mais livre pro Joaquim, então eu precisaria disso pra ele, e aí, acabou acontecendo isso, contratei uma outra por indicação, dei um rolinho ali de algumas coisas que eu não gostei, então no primeiro mês, depois mandei embora, e aí eu fiquei com uma temporada de 15 dias, pra esperar a babá, que era de uma amiga minha, que, que ela ia, que o filho dela já tinha, amigão do Davi, tem sete anos, não tinha mais porque ter o babá, e não sei o que, aí eu ia pegar ela, que era de confiança, né, porque babá a gente quer alguém de confiança, Então eu fiquei um período sem babá, então foi, e foi punk, aí é aquilo que eu falo, na verdade, é porque eu... E no início, ainda ali, com o recém-nascido... Não, a sorte, eu falo, é porque o Joaquim é muito abençoado, ele é muito bonzinho até hoje, então nos dois primeiros meses, ele nunca chorou. Caraca! Ele não chorava, Fabi, ele não chorava, então quando ele mamava, à noite, qualquer coisa, assim, dava banho, não chorava, ele tava com... Não, as únicas vezes que ele chorou, que foi depois de dois meses, quando ele começou a sentir gases, que não é nem cólica, eram mais gases. E assim, ainda assim, eu tinha uma paciência de falar assim, vai passar, coisa que na época com o Davi eu não tinha. Eu ficava muito mais esperada, mais ansiosa de ouvir aquele choro, de estar aquela angústia, e com o Joaquim, não. Então, o choro do Joaquim não me incomodava, sabe? Até isso tinha diferença. E ele ficou dois meses e meio sem chorar, e pra ele mamar, à noite, ele resmungava, como até hoje, né? Ele acorda o tempo inteiro, ele fica assim... Então, ele não chora, né? Quando ele já resmunga, eu já sei o que ele quer. Então, ele era muito bonzinho, então nisso eu também nem posso reclamar, ele era muito, muito, muito bonzinho, muito tranquilo, sabe? E ajudou. E o Davi, quando soube que ia ser o irmão mais velho? Ai, cara, eu tenho também o vídeo no canal, foi lindo! Porque ele ficou feliz, ele ficou feliz, tanto que assim, o Joaquim é por causa dele, o nome Joaquim é por causa dele, e foi muito doido isso, porque quando a gente falou pra ele que eu ia, né, tinha um bebê na minha barriga, aí ele ficou meio assim, sabe? Tipo, meio cauteloso, ele como assim? Aí colocava a mão na minha barriga e tal, aí parecia que tava meio envergonhado, sabe? E aí eu falei, filho, você que vai escolher o nome do seu irmãozinho ou da sua irmãzinha, que até então também não sabia o sexo. Aí ele do nada falou assim, ah, vai ser Joaquim. Aí eu me emocionei muito, porque Joaquim era o nome do meu tio, que faleceu. Padrinho da minha irmã, irmão da minha mãe, e quando a minha irmã teve gêmeas, ela queria um casal. Ia ser Joana, que era uma homenagem pra nossa prima, que também faleceu de câncer, e do meu tio, Joaquim. Então ia ser Joana e Joaquim. E aí vieram duas meninas. Então, quando o Davi falou Joaquim, foi muito estranho, porque não tinha ninguém do nosso vínculo assim, nem de amiguinhos dele chamado Joaquim Joaquim, que é um nome difícil, né? Hoje em dia, na época, tava na moda, depois, mas com o Davi não. Quando ele falou Joaquim, foi um baque, mas ao mesmo tempo também não sabia se ia ser menino ou menina. Aí depois, viu o chá de revelação, viu aquela pressão de você ter que ter uma menina. Ah, é isso que eu ia falar, né? Porque tem essa pressão, já tem um menino, agora tem que ser uma menina. Gente, foi punk também isso. Muito, muito, muito bizarro. Hoje eu falo que no chá eu fiquei, eu chorei no chá. Eu cheguei a chorar depois no chá. Mas você queria menina? Não, eu não queria. Eu não queria. Da mesma forma com o Davi, eu não tinha essa preferência. Por exemplo, quando eu tive o Davi, a família do meu ex-marido tinha muito menina. Então, você não tinha menino, praticamente, só tinha um que era mais velho. A minha mãe, o sonho dela era ter menino, era pra eu ter vindo o menino. Tanto que minha mãe não sabia meu sexo até ela parir. E nem sabia o nome que ia dar pra mim. Minha tia que deu meu nome. Ela queria muito, o sonho dela era ter um menino. Então, quando eu descobri, eu falei assim, quando a gente é novinha, adolescente, Ah, quer ter uma menina, quer fazer uma boneca, né? Ah, naquela fase, não. E aí, eu falei, o que vier, veio. Então, quando veio o menino, eu fiquei muito feliz. Pela família do meu ex-marido e pela minha mãe. Então, assim, fiquei muito, muito, muito feliz. Aí, quando na segunda gestação, eu fiquei mais tensa, porque foi o contrário. Na família do Dani, é tudo menino. Não tem menina. E assim, aí tinha minhas sobrinhas gêmeas. Aí, aquela pessoa inteira da internet falando, Ah, é menina, é menina, é menina. A minha sogra queria menina todo jeito, assim, menina. Aí, eu falei, caraca, eu fiquei muito mal. Eu chorava. E a Evelyn, que organizou o chá de revelação. E aí, eu ligava pra ela e falava assim, amiga, eu tenho muito medo. Porque, imagina, assim, era uma expectativa tão grande em cima de mim. Dos outros, né? Exatamente. Parecia que eu tava frustrando os outros, caso não acontecesse, né? O Davi mesmo, no começo ele falava que queria menina. Depois, ele falou que não, que ia ser um irmãozinho. Que ia ser menino. E o Dani também queria uma menina. O Dani tinha o sonho de ser pai de menina. Então, imagina o peso nas minhas costas, né? Aí, eu ligava pro Daniel, assim, chorando. E se eu não tiver uma menina, assim... Mas o peso nas suas costas, como se fosse você que escolhesse, né? Exatamente. Na verdade, eu recebi dele, vai com pra mim. É o homem que é o determinante. Exatamente. Mas, no dia do chá, assim, era... É engraçado isso. Porque eu acho legal esse negócio do chá. Eu acho que você não tem que fazer chá quando você quer muito alguma coisa. E eu não queria muito uma coisa. Eu tava ali num peso dos outros. E eu absorvia aquilo. Então, quando você chega no estado, todo mundo de rosa. E aí, quando a Eve fala, menino... Assim, parecia como se eu tivesse frustrado os outros, sabe? Porque eu não vi aquele... Uau! Então, isso... Tanto que na hora eu falo mesmo. Eu vou dizer, ah, todo mundo... Desse é decepcionado. Falei uma coisa assim, sabe? E eu fiquei mal com isso. Na verdade, com o peso dos outros. Porque, assim... Eu amo ser mãe de menino. É engraçado isso. Eu sou toda perua. Eu sou super vaidosa, sabe? Em pré-ca toda. Mas, pra mim... Eu vejo as minhas irmãs com as minhas sobrinhas. Minha irmã não é tão vaidosa como eu. Mas, com as minhas sobrinhas, ela... Nossa! Você precisa ver o guarda-roupa delas. É bizarro. É meia sapata. Minha irmã... Gêmeas... Ela... Gente, a minha irmã faz tudo por elas. Fantasia. Aquela porcaria toda. Eu falo assim... Ai, que preguiça. Não tem que fazer tudo isso. Não é. Eu acho lindo e tal. Mas, no dia a dia, é diferente. Por exemplo, quando eu tava grávida... Eu olhava as roupinhas de menino. Ai, que lindo. Tem muito mais opção pra menino. Hoje em dia, também tem pra menino. Mas, aí, fica assim... Fantasiando. Mas, no dia a dia, é diferente. Aí, quando eu visto o Davi e faço uma mala... É tão prático. Quando eu visto o Joaquim, é tão prático. Ainda mais que ele... Mija pra caramba. Porque ele bebe tanta água. Tanta água. Tem que ter tanta roupa. A melhor fralda que seja, não adianta. E, aí, é muita roupa. Você gasta... A menina tem que ter tudo combinadinho. Não sei o quê. E aí, sapatinho. Eu acho prático ser mãe de menino. Eu gosto muito. E eu também não tenho aquela... Aquela coisinha de ficar brincando com menina. De boneca. De não sei o quê. Eu sou muito mais... Sabe? Enfim. Então, o meu... A forma como eu fiquei... Foi mais pelos outros. Porque essa questão... Igual da Evelyn. Ah, você acha que vai ser o quê? Eu falei, gente, não sei. Eu fui de rosa e azul. Porque eu não tenho esse feeling. Ah, a barriga tá desse jeito. Ah, porque eu tô mais enjoada. Não. Eu já percebi que meu feeling é errado. Eu tinha certeza que ia ser menino. Ah, é? Eu queria, assim... Eu sempre quis um casal. Ah, um menino, uma menina, tal. É, não me diga e pensa num casal. Eu sempre quis um casal, tal. Mas, assim, querer, querer, assim, menina. Sempre quis menina. E saboné, carará. Mas eu tinha a sensação... Eu sempre achei que meu primeiro filho ia ser menino. E aí, eu grávida... É menino. Eu já tinha até nome. Tipo, se fosse menino, 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 menino. Mas, beleza. Então, eu fui muito surpreendida no chá que era menina. Fiquei muito feliz, tudo. E aí, agora, eu falo assim... Agora, pro segundo, tirou um pouco uma pressão, assim, de mim. Porque, se vier outra menina, ótimo. Ok, vou amar. De vão ser super amigas. É, vão ser amigas. E se vier o menino, ótimo. Porque agora é um outro universo. Vai ser diferente. Então, eu falei, cara... Foi bom já ter sido a menina, que é o que eu queria logo no começo. Porque agora, tipo, é isso. É o segundo. O que vier, veio. Agora, tipo, eu penso... Se no primeiro eu tivesse tido o menino... Ah, isso aí eu penso. Eu ia estar nessa pressão do segundo. Porque eu... Nem pelos outros. Mesmo que eu queria uma menina. Então, eu ia estar muito nessa pressão. Vocês acabaram de assistir um pedacinho desse episódio aqui no canal de Cortes. Mas, se você quiser assistir o episódio completo, tem link aqui embaixo na descrição. Tem lá no meu canal do YouTube Fabi Santina. E tem também nas plataformas de áudio. Mas, tá tudo aqui na descrição. Vai lá assistir. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri